Ok, oi, aqui é a Piperanha, 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 aqui sou eu. Enfim, oi, sejam bem-vindas ao meu canal, vocês podem me chamar de Iaedu, e como eu disse, esse é o meu canal, eu espero que todas sejam bem-vindas aqui, eu decidi criar esse canal para poder falar sobre os livros que eu leio, falar sobre mim, se eu gosto de falar, sabe, sou uma pessoa bem falante, minha dicção é horrível, Deus é mais, que horror, eu decidi criar esse canal primeiro, porque, tipo assim, meus amigos, geralmente sempre mandam mensagem, Ia, diz um livro com relacionamento sáfico, Ia, recomenda uma música, Ia, me recomenda alguma coisa, e eu sempre dou essas dicas, eu me sinto muito útil quando alguém pede alguma coisa para mim, porque eu me sinto, tipo assim, essa pessoa, por alguns segundos, precisou de mim para alguma coisa e isso me aquece o coração muito. Então eu falei, por que eu não crie um canal onde eu posso dar dicas de livro, só leio bastante até, onde eu posso, sei lá, dar dicas dos animes, que eu também vejo bastante animes, porque aqui a gente é variada, a gente mostra de vários tipos de cultura, cultura, desde cultura oriental ao ocidental, sabe, isso aí que eu disse aí, recomendar as coisas, falar de mim mesmo, enfim, eu estava aqui pensando, vocês gostariam de algum tipo de recomendação específica? Podem comentar aqui. Então é isso, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha falação, nada com nada, eu sei, vim aqui planfletar. É isso, gente, deixem seus likes, se inscrevam, espero que tenham gostado, é isso, até o próximo.